Smartphone Poco X5 Pro ainda vale a pena comprar em 2024? Neste vídeo eu vou falar a minha opinião sobre este modelo. Eu achei o desempenho desse smartphone um dos principais destaques. Esse smartphone tem um desempenho bastante rápido para abrir jogos, aplicativos. Além disso, ele tem uma tela AMOLED de qualidade. O brilho da tela eu achei muito bom. Outro destaque é o carregamento turbo de 67 watts. Eu achei que carrega bastante rápido. Autonomia da bateria do smartphone eu também achei bom. Este modelo que tem 5.000 mAh de bateria. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. A tela AMOLED eu achei que não consome muita bateria. Eu gostei bastante desse smartphone. Mas agora com o lançamento do Poco X6 Pro o desempenho é melhor. Mas eu achei esse modelo bom. A câmera é boa. Você consegue gravar com a câmera principal em até 4K 30fps. Eu achei esse modelo muito bom. E ele continua funcionando bem. Esse é um pequeno resumo que eu queria falar para vocês sobre o Poco X5 Pro. Veja outros vídeos, outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E é esse vídeo rápido que eu queria falar para vocês sobre este modelo.